Opa! Chegamos! Território MLS na área e mais uma vez com o conteúdo pra lá de especial. Hoje é dia de entrevista com o jogador premiado, jogador de elite brasileiro e não é o Gustavo Demetri. Nós estamos hoje com o André Chinachique, atacante, camisa 99 do Colorado Rapids. Ele vai conversar um pouquinho hoje com a gente aqui, não é André? Seja muito bem-vindo ao Território MLS. E aí Pedro, Guga, obrigado pelo espaço, sempre bom estar podendo conversar com vocês e vamos pra cima aí, responder todas as perguntas sem ficar em cima do muro. Aí eu gostei, hein Guga? O homem tem personalidade mesmo, hein? Tem personalidade, joga muita bola, é um fenômeno realmente e honrando a bandeira do Brasil lá nos Estados Unidos com o Colorado Rapids, vamos falar muito disso com ele. André, falando em personalidade, cara, tem que ter personalidade pra sair da universidade e chegar numa liga conceituada como é a MLS e chegar jogando e fazendo gols como você chegou sendo importante, né? É, é importante. Você tem que se adaptar, você tem que mostrar essa personalidade mesmo, porque quando você vem do college você não tem o respeito dos caras que jogam no time já, caras renomados. Então pra mim foi isso mesmo, foi botar a cabeça pra trabalhar, mostrar a personalidade, mostrar a qualidade e os caras começam a te respeitar e ficar mais fácil. Rola isso? Essa falta, esse olhar com desconfiança assim, pô, como é que chegando agora do college aqui e tal? Muito, muito. Pra mim rolou muito, pelo menos. Não, tipo, não de um jeito que eles me tratavam mal ou nada desse tipo, mas no sentido meio de, tipo, ah, ele veio, vai provavelmente ser emprestado, vai ficar no banco ou foi assim. E eu tive que mudar essa percepção rapidamente, né? Porque a pré-temporada aqui é, tipo, você vai ser adaptado, depois de duas semanas já começa a pré-temporada. Então você tem que ser bem rápido. Tem que ir pra dentro e tem que mostrar serviço. E aí, quem que é, então, o André Chinachique? Já vimos que é um cara de personalidade, né? Mas fala um pouquinho aí de você, da sua vida, pra quem não te conhece, André. Bom, eu sou o André Chinachique, como já foi falado. Eu sou de São Paulo, capital, lado de oeste ali, Pinheiros. Cresci jogando bola minha vida toda no Pequeninos do Jockey, que é um time ali perto do Morumbi, um time ali do... time bem conhecido, amador, né, do Brasil. Muitos craques já passaram por lá. É, revela muita gente, né? Sim. E eu joguei lá praticamente a minha vida inteira, mas, é, eu sou um produto do trabalho, na verdade, eu acho. Porque eu nunca joguei em time de base no Brasil, nunca tive... fiz diversas peneiras, nunca passei. Eu acho que o meu... eu cheguei onde eu cheguei por causa do trabalho mesmo. Trabalhar mais do que os outros, é confiar no meu potencial mais do que os outros. Eu, mesmo quando eu tinha 15, 16 anos, não era tão bom assim. Então, eu acho que é só isso, né? Eu acho que é só a prova de que o trabalho vence o talento quando você realmente acredita em você. É isso. Tem um grande exemplo do Cristiano Ronaldo, né, André? Que é um cara que tem um talento natural, obviamente, como você também tem, mas que precisou lapidar esse talento aí ao longo da carreira, né? Sim, claro. É muito importante o seu trabalho, você acreditar em... que você pode através do trabalho, né? Não através de... só você nasceu sabendo fazer aquilo. Boa. E aí você falou que fez a base toda... não fez base no Brasil, foi pra universidade nos Estados Unidos. E aí, de repente, 51 gols, uma chuva de gol aí, com o nome de... assinatura de André Chinachique. Como é que foi essa passagem no college, André? Cara, o college foi uma... uma experiência incrível pra mim. Eu fui pro college meio que... assim, não tive ofertas de grandes colleges, né? De ACC, Pac-12, essas conferências fortes. Eu fui pro college, assim, eu quero ser profissional, tô indo pra uma escola muito boa, full ride, não paguei nada, né? Então isso foi uma coisa muito boa pra mim também, tive uma full ride. E eu fui porque eu acreditei muito na visão do treinador. Ele falou, ó, a gente quer jogar desse jeito, a gente tem esse jogador, a gente tá muito perto de ter um programa muito bom e tal. Mas quando eu fui pra Denver, o time era, tipo, ranqueado 91, eu acho. Tipo, nunca tinha ganhado um jogo de NCAA Tournament, que é o nacional, né? Então eu fui no sentido meio de, tipo, eu vou embarcar nessa experiência, tentar melhorar o máximo que eu posso e vamos ver se é onde eu chego, né? Não fui pensando, vou ser profissional com certeza. Então a experiência no college foi muito boa pra mim por causa disso. Porque em Denver, eles, não é só você vai jogar, você vai, eu esqueço algumas palavras em português, mas vai develop, fala, né? Você vai desenvolver. Você vai desenvolver muito o seu futebol. Então, pra mim, isso era o mais importante. Eu precisava desenvolver muitas habilidades que eu ainda não tinha. Eu era muito magrelo, eu era muito lento. E aí, durante esses quatro anos em Denver, eu pude mudar o meu corpo, pude mudar o meu jeito de pensar. E acho que essas foram as coisas principais, importantes pra mim, a gente ter ido pra faculdade. Legal. Existe um debate, até aqui no Brasil, a gente fala um pouco sobre isso entre os fãs da liga. E aí nos Estados Unidos, acredito também. Que o college, às vezes, atrapalha o desenvolvimento do jogador. Mas você tá dizendo que, no seu caso, pelo menos foi o contrário, né? Você, então, indica, o college acredita no projeto de que o jogador pode se desenvolver bem jogando na universidade. Acredito. Eu sou 100% a favor do college, 100% a favor do draft. Eu não posso ser contra, porque me ajudou muito. Então, pra mim, seria uma hipocrisia eu falar que o college não ajudou em nada. Eu acho que, assim, tem 205 colleges de visão 1. Todos são bons? Óbvio que não. Deve ter uns 50, 60 que são tops, que têm estrutura top. E acho que o resto, talvez, não. Mas, no meu caso, eu dei muita sorte em ir pra um college que as pessoas que estavam lá queriam me desenvolver. E, óbvio, também acreditar que eu podia me desenvolver. Mas eu acho muito errado quem fala que o college atrapalha os jogadores a virarem profissionais. Tem jogador que tá pronto pra virar profissional com 17, 16 anos. Tem jogador que não. E eu não tava. Você vê o moleque, o Daryl Dickey, que é do Orlando agora. Você vê esse moleque jogado há dois anos atrás, ele não jogou contra a Virginia. Ele não tava preparado pra virar profissional. Mas o moleque vai pra escola com a Virginia, desenvolve habilidades, desenvolve o corpo. O moleque é um tanque agora. Então, não tem como você falar que não funciona, entendeu? Exatamente. Gustavo Demetrius, sua pergunta, sua primeira pergunta aí pro nosso matador de Colorado. Vou perguntar pro André, primeiro, uma simples, né, pra começar. André, recentemente, há três meses, você deu uma entrevista falando sobre essa questão de nacionalidade, né, seleção norte-americana. E você disse que se o Berhalter, técnico da seleção norte-americana, o convocasse, você aceitaria. Você se naturalizaria dos Estados Unidos. E aí, três meses depois, essa decisão tá da mesma forma? Você tem vários passaportes, né, italianos, japonês, inclusive. Como é que vai ficar essa questão? Eu acho que a Liga da Meles é muito subvalorizada no Brasil. Eu acho que não tem brasileiro suficiente que assistem, prestem atenção, até os scouts mesmo de time. Então, por isso que eu acho muito difícil eu poder chegar a uma seleção brasileira, até por isso. Porque, óbvio, os brasileiros jogam muito mais na Europa, então é muito difícil. Mas, por esse sentido, eu acho que porque o Greg Berhalter, ele é um treinador da MLS, ele fez muitos anos na MLS. Então, eu tenho certeza que ele tá olhando pra jogadores na MLS, entendeu? Um exemplo disso é o Arthur, por exemplo, que joga no Columbus Crew. Ele casou com uma americana, ele tem o passaporte americano e eu, tipo, eu tenho conversas com ele e ele fala que eu tenho muita vontade de jogar pelos Estados Unidos. Então, eu acho que quando você tem um tempo aqui que você meio que se identifica com a Liga, com o país e tudo, eu acho que faz sentido pra eu me naturalizar ou eu jogar pela seleção dos Estados Unidos. Mas, óbvio, eu não descarto com a possibilidade. Eu tenho passaporte italiano, eu não tenho passaporte japonês, mas eu conseguiria obter o que é complicado de ter todos esses passaportes, é que eu só posso ter dois, né? Eu não posso ter mais que dois. Porque, infelizmente, é proibido por legislação. Mas, por mim, eu teria todos os passaportes e, óbvio, eu jogaria por qualquer seleção. Acho que não tem nenhum, nada maior do que você defender a seleção do país. Principalmente o país que você se conecta. É, seleção é seleção, né, André? E você falou um ponto importante. Existem poucos brasileiros que olham pra MLS. A gente até conversa sempre aqui no território MLS. Existem até uma falta de respeito, né? E eu queria saber de você, que é um cara que tá aí já há muito tempo, que viveu no Brasil, tem ainda ligação forte com o Brasil. Você acha que a seleção brasileira, não só brasileira, também a Argentina, essas seleções grandes, elas deveriam olhar um pouquinho mais pra Major League Soccer? Você acha que o jogador da MLS, ele pode ser convocado pra uma seleção brasileira, pra uma seleção argentina? O que você pensa disso aí? Eu acho que é uma coisa muito do brasileiro. Eu acho que a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, todos os países sul-americanos olham bastante pra MLS. Tanto que tem vários jogadores desses países que são chamados pra seleção. Por exemplo, o Rossi, da LAFC, o Brian Rodrigues, os caras são titulares da seleção do Uruguai e jogam na MLS. E esses caras tão batendo de frente contra jogadores do Brasil. Então o nível não tá tão distante. Eu acho que a seleção brasileira, óbvio, ela é talvez a melhor seleção do mundo. Então é mais difícil. Mas mesmo a seleção argentina, por exemplo, tem o Pavon, que joga aqui, que jogou vários jogos já pela seleção argentina. Então tem vários casos de sul-americanos que jogam nas seleções. Eu acho que é uma questão do Brasil mesmo. Eu acho que o Brasil não tem o respeito que deveria ter pela MLS. Isso não me incomoda, porque eu acho que é uma perda deles, não é uma perda pra mim. Mas eu tô fazendo a minha aqui, tô muito feliz onde eu tô, mas eu acho que é uma perda pro Brasil, porque tem muitos jogadores que poderiam talvez vir pra cá, quando são mais novos, melhorar, desenvolver várias outras coisas, voltar pro Brasil e jogar mais. Mas eles não olham isso com essa mentalidade. Um exemplo disso é, por exemplo, o Auro Júnior, que jogou no Toronto. Ele era, tipo, o craque do São Paulo, aí ele parou de jogar, o cara veio pra cá, jogou final de MLS Cup, o caramba. E eu tenho certeza que se ele fosse pro Brasil, ele conseguiria jogar em 99% dos times, mas não tem esse olhar pra cá, entendeu? É, realmente, o brasileiro perde muito, né? Não só no nível seleção, né? De não olhar pra MLS, mas também no nível de clubes. Não é isso, Guga? Exatamente, né? A MLS é uma liga muito desenvolvida e temos que ficar de olho, porque futuramente, já hoje, está no mais alto nível do futebol mundial, porque a MLS sempre traz grandes jogadores, sempre se revoluciona estruturalmente e sempre se coloca nesse patamar. E aí, sua próxima perguntinha aí pro André? Eu sei que você já tem outra aí no gatilho. Sim, temporada passada foi uma temporada difícil, né, pro Colorado, com o Anthony Hudson como treinador. E essa agora com o Robin Fraser, a equipe melhorou mais, conseguiu vaga nos playoffs. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de um ano pra outro, o que isso beneficiou você, o que isso te alavancou na tua carreira. Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, eu acho que eu não posso falar mal do Anthony Hudson como treinador, porque ele foi o cara que me viu, me deu a oportunidade de virar profissional, ele me botava pra jogar bastante, ele me deu a chance, então todas as chances que eu tive foram por causa dele, entendeu? Eu acho que o erro dele foi tentar implementar muitas coisas em pouco tempo. Eu acho que ele viu que muitas coisas não deram certo no primeiro ano dele aqui, que era o ano que eu não tava. Ele meio que ficou desesperado pra implementar um bilhão de coisas durante a nossa pré-temporada. E tentou fazer coisas muito complicadas, umas coisas meio mirabolantes que a gente não conseguiu entender. Porque o time, basicamente, mudou muito pouco entre o Hudson e o Frazier, né? Talvez o Lalas fez uma diferença grande, que é o nosso zagueiro, mas os jogadores eram praticamente os mesmos. Então, eu acho que o principal foi isso. O Connor Casey, que foi o interino entre o Hudson e o Verde, ele simplificou muito o sistema de jogo. A gente marcava low block, retranca, saindo contra-ataque e tava dando certo. O Robin Frazier, ele pegou um pouco, eu acho que, disso, desse jeito que a gente tem de jogar no contra-ataque. Mas aí ele foi implementando coisas aos poucos. Então, a gente não saía pressionando que nem louco, a gente jogava mais recuado. Esse ano a gente já pressiona mais, mas é uma coisa gradativa. Com o Robin, a gente foi aprendendo aos poucos. Com o Hudson, ele tentou implementar muitas coisas muito rápido e ninguém conseguiu entender. E aí, acabou... Acho que a gente deu até azar no começo de não ter ganho alguns jogos. Mas, no fim das contas, é o futebol é isso. E nem sempre dá pra jogar de peito aberto, né, André? Como você falou, às vezes tem que segurar um pouquinho, as coisas não estão saindo da forma desejada. E os jogadores também não são máquinas. Tudo requer um tempo, requer um processo pra ir aprimorando. Agora, você falou aí da... O Guga te perguntou da temporada, né? A temporada passada pra essa foi muito diferente. Eu queria saber como é que vocês ficaram aí nesses sete jogos que vocês não puderam jogar. Acabaram mudando aí todo o regulamento da liga, né? Já estava previsto, aliás, se algum time não pudesse jogar as partidas que mudaria a forma de pontuação. Mas como é que foi pra vocês aí? Que vocês ficaram desesperados? Falaram, cara, a gente tem que voltar. Ah, senão nós não vamos conseguir. Como é que ficou aí a cabeça da galera aí, em Colorado? Eu acho que a primeira coisa... A gente sabia que a gente era um time que ia entrar nos playoffs. A gente não tinha uma dúvida disso. A gente sabia que a gente era melhor do que os times que estavam pra fora. Eu acho que essa era a primeira coisa. Eu acho que a gente estava muito confiante, mesmo quando a gente não podia jogar. Eu acho que até certo ponto, a gente não tinha jogado, acho que, cinco jogos. A gente ainda estava, mesmo que só em pontos, ainda em oitavo. Então, a gente falou, cara, não tem como a gente não classificar. Os times que estão atrás da gente estão muito mal. Então, a gente vai ter que operar um milagre pra não classificar, entendeu? Então, a gente voltou com essa mentalidade de, tipo, cara, os times que estavam atrás da gente, a gente deu muita sorte. Então, a gente precisa agora criar a nossa própria sorte também. Mas, óbvio, ficar em casa, não poder treinar. Eu, particularmente, peguei o coronavírus. Então, pra mim, foi péssimo. Eu estava desesperado querendo jogar. A gente estava vindo de duas vitórias, amassando o San José, amassando o LA Galaxy. A gente estava voando. Aí, acontece uma coisa dessas. Então, foi muito difícil. Mas, a gente acreditava muito que a gente ia classificar pros playoffs. Eu acho que, se a gente não tivesse classificado, ia ter sido muito triste. Exatamente. E como o André bem falou, né, Gustavo? O time vinha amassando. Você que é o nosso analista aí. Pode falar um pouquinho melhor sobre essa temporada do Colorado. Jogando muito bem, né? Jogando muito bem. O Robin Fraser, um grande técnico, se mostrando a cada partida, a cada jogo. Já embalar outra pergunta. E já entrando nos assuntos sobre playoffs, né? Perguntar sobre o Minnesota. O que é que o André tem a falar? Porque o Colorado enfrentou o Minnesota recentemente, né? Lá no Allianz Field. E o Colorado não se deu bem lá no gramado do Minnesota United. Já falou em off aqui que é frio. É, estava bem frio esse dia. Mas isso não importa, né? Isso não pode ser desculpa pra jogar mal. Cara, eu sinceramente acho que os primeiros 15 minutos contra o Minnesota, a gente podia estar facilmente ganhando de 2x0. O Jonathan Lewis perdeu um gol na cara do gol. Ele saiu ele, o goleiro, ele errou. Eu dei um cruzamento que a bola, por um centímetro, não entra no gol. Bassett. A gente teve umas três ou quatro chances de, tipo, claras de abrir 2x0. Mas aí, claro, não importa. A gente não abriu 2x0. O jogo estava, assim, lá e cá. Estava bem lá e cá. Bastante chance saindo, até porque a gente joga um estilo de jogo que vai ter gol. Então, estava bem lá e cá. Ah, eu acho que a gente, um pouco do nosso game management, né? Que é, aliás, 45 minutos do primeiro tempo. Tentamos sair jogando uma bola errada e tomamos um gol. Aí é difícil, né? Você está fora de casa. A gente não tinha jogado fazia mó tempão. Aí a gente ainda conseguiu um gol de volta. A gente entrou o segundo tempo bem de novo. Batendo neles. Bom, conseguimos o gol. Uma jogada muito boa do Yunus. Passou para o Diego, passou para mim. Eu marquei. Mas a gente falou, agora vai. Agora a gente vai virar esse jogo. Mas aí eles cresceram no final. Cresceram no final. Estavam muito bem. E aí a gente acabou tomando um gol. Acho que faltava cinco minutos para acabar o jogo. Aí foi difícil. Mas eu acho que foi um jogo bem parelho. Eu acho que foi um jogo bem lá e cá. Parecido até com o que a gente jogou no campeonato do MLS Back em Orlando. Foi um jogo bem parecido. Sempre que a gente joga contra eles é um jogo bem parelho. Quando a gente jogou contra eles ano passado também. A gente perdeu de 1 a 0 lá. Ganhou de 1 a 0 em casa. Então é um time, óbvio, fortíssimo. Tem que respeitar eles. Mas também tem que ir para cima dos caras. Não pode também dar muito respeito. A gente sabe que eles vão estar sem vários jogadores por causa da data FIFA. Então a gente precisa ir para cima. Você falou do equilíbrio, André. Para nós aqui é um dos jogos, se não ou mais, um dos jogos mais equilibrados aí desse mata-mata. Lembrando que é jogo único. E para vocês, você concorda com isso aí também? Concordo. Eu acho que é um dos jogos mais equilibrados. Eu estava vendo até você. Quando o Omar me falou aqui na fase de entrevista com vocês. Eu olhei lá. Vocês fizeram uma live com o Bruno Costa. Eu vi que todo mundo escolheu o Minnesota para ganhar. Mas tudo bem, não tem problema. É, mas aí é porque a gente tem que opinar, né? E a gente... Tá certo. Não, tem que opinar mesmo. Mas você é um cara de personalidade, tá vendo? Eu gosto assim, o cara vem aqui e cobra a nós. E depois ele vai mandar mensagem e vai falar aí, ó. Vocês falaram que os caras iam ganhar de nós, hein? E a gente vai errar com muito, muito gusto. Mas, ó. Teve um momento da live que eu falei lá. Eu falei, estamos aqui por André Chiaxiga, hein? Eu só queria ver se o Bruno Costa ia falar alguma coisa. Aqui, ó. A gente falou também entre o draft. Ele é gente filha pra caramba. É, ele é muito legal. Ele é muito legal. E, André, apesar da gente achar que o favorito é o Minnesota por conta do estádio, que eles vão jogar em casa, mas você sabe que a nossa torcida é por você, porque ele tá maluco. Lógico, não tem problema. A gente vai ganhar e eu vou mandar mensagem pra vocês. Pô, aí, garoto. Esse é André Chiaxiga. Guga, o rapaz é uma espécie de Romário da MLS, cheio de personalidade, hein? É o melhor jogador brasileiro na MLS, sem dúvida nenhuma. Nos representa, com certeza. Esse aí é brasileiro mesmo, com certeza. Agora, André, você vinha falando aí da sua carreira. A gente já conversou bastante sobre o jogo. E você, ano passado, você falou que o Hudson te deu várias oportunidades, você cresceu como jogador e você ganhou o Rookie of the Year, que é o novato do ano na Liga. Você esperava ganhar esse prêmio aí? Como é que foi pra você essa emoção? Então, quando eu entrei na Liga, sinceramente, eu não esperava ganhar. Acho que, assim, a chance é muito baixa, né? Tem muitos jogadores que são novatos, que estão jogando, principalmente homegrowns, que jogam muito e tal. Mas eu acho que eu mereci ganhar. Eu acho que entre eu e o Aronson, foi bem perto. Acho que foi bem... Acho que, assim, foi, tipo, questão de 5% de votos. Foi uma coisa bem perto. Eu acho que a gente foi os dois melhores rookies mesmo. Mas eu acho que, como eu fiz mais gols, que ele tinha mais pontos, eu acho que eu mereci mais do que ele. Mas, como podem ver, eu acho que é importante voltar nesse quesito do draft também. Porque vários outros jogadores também que vieram do draft, como mesmo o Chase e o Hassani, que jogam no Minnesota, jogaram minutos significativos e influenciaram o time bastante. Então, voltando a falar do draft, eu acho que o draft foi o que me fez chegar e ganhar o que eu tenho. Legal. E falando do draft, cara, a gente tem sempre uma curiosidade aqui. Você é um jogador draftado. Eu lembro que a gente fez uma matéria na época, que a MLS até soltou também, que você era um dos caras mais cotados para os primeiros picks. E acabou sendo. Um dos empecilhos era ser brasileiro, não ser americano. Conta como jogador internacional. Mas, o Colorado, você está aí em Denver já há muitos anos, o Colorado apostou em você. Você já sabia que eles iam te escolher? Como é que é a emoção? Você fica sabendo na hora? Você fica sabendo na hora. Então, eu não sei se você sabe, mas no Combine, você sabe que é o Combine, né? Sim, sim. O draft e tal. Você tem entrevistas com vários times. E aí eles te entrevistam, você entra numa sala, eles fazem perguntas. Aquela coisa, tipo, padrão. E eu me entrevistei com o Colorado e o interesse deles era gigante. Eles falaram, ó, você tem que jogar mal, porque aí se você jogar mal, ninguém vai te escolher, a gente consegue te escolher com a 15ª pick. Ficaram fazendo piadinha e tal. Então, eu sabia que eles estavam muito interessados. Óbvio, tiveram vários outros times que eu também sabia que estava interessado. Se não sei, é do Bruno, tivemos uma conversa muito boa. Eu falei, então, acho que eu vou ali no primeiro 5, 6, eu acho que eu vou. Tipo, não dava para saber, você não sabe. Mas, quando eles anunciaram a troca, eu tinha certeza que era para mim. Cara, que moral, hein? Os caras trocaram para te escolher, André. Isso é responsabilidade, cara. Foi boa, não. Eles fizeram um investimento e deu certo. Deu certo, já são 11 gols aí, quase 50 jogos, duas temporadas. E lembrando que você tem jogado um pouquinho mais afastado da área, né, André? No Colorado, joga um pouquinho mais caindo para o lado, né? Não é 1x9, né? Não é a posição que eu joguei minha vida inteira, mas a gente se adapta. Não reclamar de estar jogando numa posição que talvez eu não goste tanto, mas você tem que jogar e aprender a jogar, não importa. Porque está começando, o importante é jogar, né? Claro. Para mim, o importante é isso. Guga, mais alguma pergunta aí para o nosso centro-amante? Não, só uma já para encaminhar para o final, André. Perguntar sobre seus companheiros, né? Porque são jovens também, né? O Bassett é um cara que está muito em alta no Colorado também. O Nanli também é um jogador muito interessante no Colorado Rapids. E que são muito falados, inclusive, para transferências para fora da MLS. Você se vê também nesse barco de futuramente jogar em outras ligas da Europa, deixar a MLS ou seu plano de carreira é ficar na MLS? Então, eu acho essa pergunta muito difícil de responder. Porque, óbvio, eu tenho interesse de jogar em outras ligas, de jogar na Europa, mas eu acho que a MLS está crescendo a um ponto que não vale a pena você sair para certos lugares da Europa. Eu acho que a Europa, quando falam Europa, tem aquele clamor de você jogar na Europa, mas, realmente, quantas ligas na Europa são melhores do que a MLS? Talvez as grandes cinco. França, Itália, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Tirando essas, eu acho que nenhuma de outras ligas são melhores do que a MLS. Então, eu acho que tem times melhores, por exemplo, Salzburg na Áustria é um time muito bom. Mas quem mais que tem lá, entendeu? Ou, por exemplo, Benfica e Porto em Portugal. Quem mais que chega ali, que competiria, entendeu? Então, eu, óbvio, tenho muita vontade de ir para a Europa, certos lugares da Europa. Eu não iria para qualquer barca na Europa, porque eu acho que não faz sentido, tendo em conta o quanto a MLS cresce todo ano. Tenho que aplaudir esse homem maravilhoso. Aí, assim, isso aí representa o território MLS, porque a gente fala que é a mesma coisa, que hoje está atrás das cinco principais da Europa, e olha se já não bate ali com o francês, que só tem um time, hein? E aqui na América, para mim, nas Américas, é a melhor liga, não sei se você concorda, André, a melhor liga das Américas hoje é a MLS? Eu acho que é a liga mais bem estruturada e mais parelha, eu acho. Eu acho que os times, aquela situação de, mesmo os times que estão no final, que são times organizados, sabem o que fazer, investem, entendeu? Eu acho que, óbvio, eu assisto um pouco, assisto mais a liga brasileira do que liga argentina, ou paraguaia, ou uruguai, ou essas coisas, mas eu já assisto a liga brasileira, eu não acho que a diferença, tem uma diferença, assim, grande. Talvez, tem jogadores aqui no Brasil que fazem uma diferença, talvez, maior do que alguns jogadores na MLS, mas eu acho que tem certos times no Brasil que, óbvio, seriam muito bons na MLS, ganhariam na MLS, mas os piores times daqui, eu acho que também sofreriam lá. Aí, ó, isso aí é André Chinachique, então, para você. Já sabe, né? Playoffs da MLS na próxima final de semana, o Chinachique estará em campo, se tudo der certo nessa semana, e vai dar, que a gente está aqui naquela torcida, né André? Vai enfrentar o Minnesota United, num jogo complicado, como a gente já falou aqui com ele, mas temos toda a confiança aí de que o André vai fazer um grande jogo, e o Colorado Rapids faz um final de temporada muito bom, e tem tudo para ganhar lá em Minnesota. Não é isso, Chinachique? É exatamente isso, é exatamente o que você falou, vai ser um jogo complicado, mas nunca impossível. Tá, então, e se você é um cara ligeiro como o André Chinachique, já sabe, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, assiste o restante do nosso conteúdo aí, a gente tem análise de jogo, a gente tem conteúdo contando a história da MLS, temos entrevista com outros brasileiros que estão por lá, e em breve vem coisa muito mais legal por aí, e nós vamos trazer outros jogadores, e o Chinachique vai voltar aqui depois, com certeza, para falar um pouquinho da temporada, e vai mandar aquele chupa, porque todo mundo falou que o Minnesota ia ganhar do Colorado. Chinachique, muito obrigado aí por participar dessa entrevista com a gente, foi muito legal, tinha muito tempo que a gente estava tentando falar com você, conseguimos, e pô, a gente gosta muito aí de você, e depois dessa entrevista, com esse carisma, toda essa personalidade, tenho a certeza que você tem muito mais fãs aqui no Brasil agora. Obrigado, cara, valeu pelo convite, obrigado por dar esse espaço, e obrigado pelo que vocês fazem pela MLS no Brasil, tamo junto. Tamo junto, tamo aqui, Guga, obrigado você também, vamos ficando por aqui, então já sabe, like, se inscreve, compartilha com seus amigos que gostam de futebol internacional, que gostam da MLS, e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau! 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 Tchau!